Sejam bem-vindos ao misterioso mundo de Irma Vap. Inquietante, inusitado, surpreendente. Uma comédia desconcertante para dois atores que se desdobram em oito personagens, cada uma mais hilariante do que a outra. O mistério de Irma Vap, com Rui Unas e Rui Melo, em cena no Auditório dos Oceanos, Casino Lisboa. Um espetáculo força de produção.